Olá, meu nome é Sueli Pisa, sou educadora física. Fui convidada pela OuziUzi para participar da Maratona Física. A proposta de hoje é uma aula de hidroginástica. Vamos com a gente? E aí, bora ter uma vida mais saudável? Inscreva no nosso canal OuziUzi Rosana Marques e curta as nossas redes sociais. Instagram, OuziUziOficial, Facebook, OuziUziJuruaya e põe em prática todas as dicas da Maratona Fitness. E vem muitas novidades por aí. OuziUziUzi sempre com você. Vamos começar nossa aula. Elevando o joelho, vambora. Vai elevando o joelho, alternando braço e perna. Isso, com movimentos precisos, vambora. Puxando o ar pelo nariz. Soltando o ar pela boca, aí vai. Elevando o joelho, alternando braço e perna. Vem, 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 vem. Puxando o ar pelo nariz, soltando o ar pela boca, não esquece. E vem, vem. Vem comigo, vem. Vem, 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 vem. Elevando o joelho, alternando braço e perna. Vambora, vai de costas. Vai de costas. Vai de costas, pode voltar. Vem, vem. Vem, vem. Elevando o joelho. Alterna braço e perna. Pode chegar mais. Vem, vem. E volta, vai. Vai. Elevando o joelho. Alternando braço e perna. Vem, vem. Alterna. Vem, chuta, 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 chuta. Leva a mão direita no pé esquerdo. Mão esquerda no pé direito. Alternando. Segura na borda. Batendo a perna lá atrás. Vai. Vai. Vai lá. Desce o tronco um pouquinho. Pode descer. Apoia o cotovelo embaixo. Isso. E vai. Batendo perna. Batendo perna. Vamos tentar tirar esse pé para fora da água. Força. Bate, 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 bate. Vai alternando. Vai alternando. Vai alternando. Vai alternando. 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 Virou. Do outro lado. Apoia o antebraço. Força na perna. Levanta e vamos embora. Batendo. Bate. Estende mais a perna e alterna. Vai alternando. 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 Desceu. Virou. Elevando o joelho. Vai lá. Não esquece de puxar o ar pelo nariz. Soltando o ar pela boca. E vai. Elevando o joelho. Vai embora de costas. Pode vir. Voltou. Chega aqui, meninas. Elevando o joelho. Mais uma vez. Vai. Vai. Elevando o joelho. Vai embora. Vai embora. Vai elevando o joelho. Elevando o joelho. Vem. Vem. Elevando o joelho. Elevando o joelho. Elevando o joelho. E abre. Fecha. Leva a água atrás. Pode ficar no mesmo lugar. Ó a mãozinha. Empurra a água atrás de volta. Ó. Empurra a água. Traz de volta. Empurra a água. Traz de volta. Abre e fecha. Isso. Abre e fecha. Braço e perna. Braço e perna. Abrindo e fechando. Abre e fecha. Leva essa água lá atrás e volta. Leva a água lá atrás e volta. Vai. Abrindo e fechando. Abrindo e fechando. Mudou o movimento agora. Agora ó. Vambora. Braço para um lado. Perna para o outro. Isso. Vai. Se joga gente. Para a lateral. Vai. Se joga. Joga. Para um lado e para o outro. Para a lateral. Para a lateral. Vai. Se joga. Para um lado e para o outro. Força aí que está acabando. E vai. E vai. Elevando o joelho. Elevando o joelho. Alternando o braço e perna. Pode vir. Vem vindo. Elevando o joelho. Alternando o braço e perna. Pode voltar. Vambora. Vai. Elevando o joelho. Alternando o braço e perna. Pode vir. Pode vir. Olha o movimento. Olha o movimento. Voltou. Vai embora. Vai embora. Parou. Encaixa o quadril dentro da água agora. Só lá atrás. Só o braço. Leva a água e volta. Para esse cotovelo. Cola o cotovelo. Ombro dentro da água. Agacha. Puxa o ar pelo nariz. Solta o ar pela boca. Cola esse cotovelo. Cola o cotovelo em vocês. Cola o cotovelo. Não levanta o braço. Mão só dentro da água. Olha o meu cotovelo. Paradinho. Empurra. Volta. Empurra. Volta. Puxando o ar pelo nariz. Continua com o ombro dentro da água. Uma, duas para frente e duas atrás. Pode vir. Vai. Ombro dentro da água. Leva lá atrás e traz de volta. Leva lá atrás. Traz de volta. Ombro dentro da água. Permanece com o ombro dentro da água. Mais atrás agora. Ó. Puxa em você. Aqui ó. Puxa. Empurra. Puxa. Empurra. E vai. Vai. Leva lá atrás. Ó. Leva lá atrás esse pé. E vai. Empurrando. Empurrando. Leva a perna lá atrás. Isso. Puxa. Empurra. Puxa. Empurra. Leva de volta. Isso. Pro lado agora. Vem. 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 Vambora. Juntinho. Ó. Isso. Vai. Pro lado. Joga pra lateral. Joga pra lateral. Joga pra lateral. E vai. Jogando pra lateral. Força aí meninas que tá acabando. Joga pra lateral. Joga pra lateral. Isso. Perna pra um lado. O espaguete vai pro outro. Perna pra um lado e o espaguete pro outro. Isso. Embaixo. E abre. Empurra. Abre. Empurra. Leva o espaguete lá embaixo. Abre a perna. Leva o espaguete. Pega bem no centro dele. Bem no meio. Leva. Abre. Leva o espaguete lá embaixo. Isso. Abre a perna. Leva o espaguete lá embaixo. Abre. Leva. Lá em cima agora. Vem. Voltou. Abre. Traz o espaguete. Isso. Lá em cima. Voltou. Lá em cima. Voltou. Isso. Os dois vão lá embaixo. Lá embaixo. Lá em cima. Vai. Lá embaixo. Lá em cima. Desce. Leva. Isso. Vai lá. Continua. Abriu a perna. Leva lá embaixo. Abre novamente. Leva lá em cima. Abre a perna. Leva lá embaixo. Abre a perna. Leva lá em cima. Lá embaixo. Lá em cima. Lá embaixo. Lá em cima. Elevando o joelho. Vem. Empurrando na frente. Empurrando na frente. Dois espaguete agora. Lá vai. Vocês vão segurar um de cada lado. Um em cada mão. E alternando. Esquiando agora. E vai. Empurra o espaguete dentro da água. Igual ela está fazendo. Igual a Luciana está fazendo. Isso. Leva lá atrás. Empurra ele dentro da água. Frente e atrás. Frente e atrás. Isso. Leva lá atrás. Alternando. Isso. E vai. Alternando. Vamos tirar o pé do chão e continuar alternando? Tira o pé do chão e continua alternando. Vai. Alternando. Vai. Alternando. Alternando. Volta o pé no chão. Abre. 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 Abre no mesmo lugar. Não sai. Abre e fecha. Abre e fecha. Fernanda. Chega um pouquinho para frente. Só Fernanda. Vem você, Lu. Vem só a Lu. Isso. Abre e fecha. Vai abrindo e fechando braço e perna. Abre e fecha braço e perna. Tira o pé do chão e continua abrindo o braço e perna. Tira o pé do chão e continua abrindo o braço e perna. Braço e perna. Vai abrindo. Vai abrindo. Vai abrindo. Vai abrindo. Voltou. Nós vamos fazer o abdominal agora. Segura ele no centro. Joga os dois pés na frente ou atrás. Vamos lá? Joga na frente e lá atrás. Isso. Joga os dois pés na frente. Joga lá atrás. Vamos tentar? Vamos lá? Empurra o espaguete. Empurra ele na água. Aí. Beleza. Vai rápido que dá. Não pode ser devagar. Vai lá. Movimento um pouquinho mais rápido. Elevando o joelho. Elevando o joelho. Vai empurrando o espaguete para a lateral. Ó. Do lado e do outro. Leva ele lá embaixo. Lá embaixo. E vai. Ó. Empurra para baixo. Ó. Para baixo. Pega no meio dele. Bem no meio. No meio. No meio. Aí. No meio. Senão não vai conseguir levar ele lá embaixo. E vai. Elevando o joelho. Vai jogando o tronco para a lateral. Para um lado e para o outro. Vai lá. Elevando o joelho. Elevando o joelho. Vai jogando o tronco para a lateral. Vai elevando o joelho. Elevando o joelho. Vai jogando o tronco para a lateral. Vamos tentar tirar o pé do chão e continuar fazendo o mesmo movimento. Vai, vai, vai. Eleva o joelho. Isso. Eleva. Vai empurrando. Empurra para baixo e para baixo. Elevando o joelho. Elevando o joelho. Elevando o joelho. Elevando o joelho. Volta o pé no chão. Escorrega. Vai. Isso. Frente e atrás. Frente e atrás. Vai escorregando. Escorrega. Vai esquiando aí, gente. Pé colado no chão. Alternando. Alternando o braço e perna. Vai alternando o braço e perna. Alternando o braço e perna. Alterna. Vai alternando. Vai elevando o joelho. Vai elevando o joelho que a gente já está finalizando. Vamos embora. Elevando o joelho. Preparadas aí que a gente vai subir. Vamos embora. Valendo. Vai. Sobe. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Mais cinco. Vai. Cinco. Quatro. Três. Está acabando. Só mais dois. Só mais um. Pega o espaguete. Vai embora. Vai embora. Batendo perna. Isso. Vai lá. Bate perna. Bate perna. Bate perna. Chegou. Vira e volta. Vamos lá. Chegou. Sobe de novo. Vamos embora. Vai lá. Um. Dois. Três. Quatro. Força no braço. Cinco. Seis. Juntinho. Vai. Um. Dois. E vem. Um. Dois. Três. Quatro. Mais um. Cinco. Joga os dois. Vai reto. Volta. Só joga e volta. Contrai o abdômen. Contrai o abdômen. Joga os dois pés lá atrás e vem. Contrai o abdômen. Traz as duas pernas juntas. Cola na parede. Volta de novo. Lá atrás. Joga junto. Volta. Isso. Contrai o abdômen. Joga os dois pés. Isso. Voltou. Tem os dois pés juntos. Coloca os dois pés na parede. Agora joga os dois de uma vez. Volta. Isso. Não traz o peito. Deixa o braço estendido. Vem o pé na parede. Joga lá atrás. Vai lá. Força aí. Isso. Rindo sempre. Muito bem. Isso. Vamos girar. Girando. Vai girando. Girando. Volta ao contrário. Vai girando. 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 Segurou. 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 E vai. Segura. Mais uma vez. Girou. Gira. Volta. Vem. Inspira. Solta. Inche o pulmão. Vai. Solta. Inspira. Alonga lá em cima. Estende. Leva para a lateral. Para o outro lado. Vem. 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 Inche. Inche. Dez. Voltou. Solta. Alonga lá atrás. Braço estendido. E olha lá em cima. Solta. Para a lateral. Vai. Alonga. Volta. Volta. Bem devagar. Volta. Para o ex que quer recarar. Desembaçada. Desembaçada. Minha vida. Desembaçada. Desembaçada. Minha vida. Nunca mais seja. Essa coisa é linda. Voltou. Entrelaça os dedos. E alonga. Desce a cabeça entre os braços. Solta. Alonga lá atrás. Mais uma vez. Olha bem lá em cima. Solta. Coloca o ombro dentro da água agora. Movimenta bem devagar. Até lá atrás. Volta. Gira. Vai até lá atrás. Volta. Puxando o ar pelo nariz. Soltando o ar pela boca. Isso. Volta. Abre bem o braço e olha lá em cima. Agachou. Inspira. Sobe. Solta. Cai na água. Inspira. Vai. Solta. Bate na água. Mais uma vez. Inspira. Solta. Subiu. E acabou. Por hoje é só, meninos. Parabéns, viu? Aguentaram firme.